Você sabia que tem uma vinícola pertinho de Pirinópolis? A 19 quilômetros de Piri, em uma estrada muito bem sinalizada, você encontra a charmosa vinícola Assunção, responsável pela produção dos sucos de uvas Serra dos Pirineus e dos vinhos Assunção. Para conhecer a vinícola, nós fizemos a visita guiada com o Guilherme, engenheiro agrônomo do local. A visita começou debaixo dos parreirais de uvas verdes. Lá, o Guilherme nos contou um pouco da história da vinícola, explicou sobre os tipos de uvas e suas finalidades, e as diferentes formas de cultivo e o porquê de cada uma delas. Depois, seguimos para a fábrica para conhecer um pouco mais sobre o processo de produção dos sucos e vinhos. E finalizamos a visita com uma deliciosa caminhada pelas parreiras destinadas à produção de vinho. A visita guiada precisa ser agendada e custa R$ 25,00 por pessoa. Há também a opção de visitar os parreirais que estão em plena produção e comer uva à vontade. E se você quiser levar uva para casa, também é possível. A vinícola também tem um restaurante, o Vende Vinho. No dia da nossa visita, as reservas para ele já estavam preenchidas. Por isso, se você faz questão de ir no restaurante, reserve com antecedência. O local também possui uma lojinha onde é possível comprar produtos da vinícola, Assunção e de outras. Nós gostamos muito de conhecer a vinícola e acreditamos que é um passeio que super vale a pena fazer. E aí, ficou com vontade de ir? Conta pra gente nos comentários! você pode me satisfazer a vinho e os carregor 30 generais famosos tua e com etc. Vamos lá.